Olá enfermagem do Distrito Federal, olá enfermagem do Brasil, estamos aqui hoje para falar algo muito importante para a categoria, para falar sobre a antiga PL 2564, que hoje, nessa semana, foi instituída como lei 14.434 de 2022. Essa lei vai ser estudada por vocês aí nas faculdades, para concurso, porque essa lei agora passa a integrar nossa lei de exercício profissional. E eu hoje, eu estou aqui com duas pessoas que têm conhecimento na área, vivem e trabalham com a enfermagem. O nosso conselheiro Tiago Pessoa, que é enfermeiro da Secretaria de Saúde, que trabalha com a área muito sensível e com essas mudanças do PL, pode ser que tenha algumas implicações, que é principalmente a área de diálise. E a doutora Janaína Mota, nossa chefe de fiscalização, que atua diretamente na fiscalização do exercício profissional. Fiscalização essa que agora tem uma exigência maior, que além nós vamos ter que cobrar muito mais dimensionamento, né? Porque as empresas vão tentar diminuir o número de profissionais e isso vai aumentar com certeza nossas fiscalizações na prática do dia a dia dos profissionais de enfermagem. Tá certo? Então, enfermagem, nós ganhamos, mas nós temos que continuar ganhando. E para continuar ganhando, nós temos que entender todo o processo, inclusive, nós temos que entender como nós vamos fazer para implementar essa nova lei, que é a 14.434, na prática diária dos profissionais. Tiago, se apresente formalmente, já apresentei ele, mas se apresente formalmente aí para o público da enfermagem do Distrito Federal Brasil. É, cumprimentando a todos os profissionais de enfermagem, meu nome é Tiago, sou enfermeiro da Secretaria de Saúde, conselheiro no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal e trabalho hoje na Secretaria de Saúde com regulação do transporte sanitário. Nós trabalhamos em todo o DF, temos monitoramento do transporte em todo o DF, então eu tenho conhecimento do que está acontecendo nas regiões de saúde do Distrito Federal. Tiago, aumentou o salário do profissional de enfermagem. As clínicas, elas pagavam um pouco menos, nós sabemos de diálise. 4.750 para o enfermeiro, 70% disso para o técnico, 50%. Você acha que as clínicas vão implementar isso de cara? Estamos tendo informações que há possibilidade das clínicas conveniadas ao GDF já estarem devolvendo as vagas de diálise que estão conveniadas hoje para a Secretaria de Saúde, o que nos preocupa demais, né? Se tiver esse movimento de devolução, porque eles estão alegando que não está sendo, não está compensando, né? Apagar a mão de obra da enfermagem para essas diárias. Mas assim, é uma luta, ainda está tendo muita conversa, muita negociação. Mas você não acha que isso é uma manobra, não? É aí que está. Acho que agora já começou uma nova fase. Nós estamos envolvidos com esse processo do PIS salarial desde 2009, com movimentos na esplanada, dentro do Congresso Nacional, conversando com deputados, senadores. Então, nós estamos há 13 anos nessa luta. Agora começa uma nova etapa. Agora é a nova etapa de conscientizar os profissionais a não se submeterem a situações de trabalho também sem direitos trabalhistas, né? O que a gente chama de pejotização da enfermagem. Agora a gente tem que começar a nova luta de não deixar que a enfermagem se submeta a serem demitidos, né? Da CLT e serem recontratados como pessoas jurídicas. A gente tem que bater nisso agora. É um trabalho de conscientização que a enfermagem não se submeta. Se começar a se submeter, aí acabou. Aí não tem mais o porquê de ter a lei do PIS salarial. É importante lembrar, gente, que foge um pouco do nosso assunto, que o MEI é ilegal para o profissional de enfermagem. Então, você que é enfermeiro e técnico de enfermagem, você não pode ter MEI. Nós somos autônomo, nível superior, e o técnico de enfermagem é uma profissão co-dependente do enfermeiro. Então, não tem como fazer um PJ sem ter um responsável técnico. Então, se você vai para o PJ, você está cometendo duas infrações. Uma é que você não está mais submetido ao piso, e a segunda é que você não pode fazer um MEI. Você não está submetido à responsabilidade técnica de um profissional de nível superior. Isso é importantíssimo, porque tudo o pessoal começa a dar um jeitinho, né? Então, já escutei hoje também, falando, ah, já estão sendo montados grupos de enfermeiro para montar ao MEI, a pessoa com a PJ, para já se submeter a esse tipo de situação. Gente, agora vai começar essa etapa. A gente tem que conscientizar a enfermagem que de nada adiantou tanta luta se você vai se submeter a um processo de trabalho fora do que a lei estabelece. Então, a nova etapa agora da luta é essa, a gente valorizar o profissional da enfermagem. Engraçado que tem vários colegas que fazem MEI e eles não sabem o prejuízo que eles têm ao fazer MEI. Quando você faz MEI, você abdica de alguns direitos sociais, você não pode, por exemplo, participar de programas de governo gratuito, com a minha casa, ou algum tipo de bonificação que o governo dê. Então, a pessoa abre mão dos seus direitos sem saber o que está fazendo. E é legal, volta a frisar e nós vamos fazer isso. É, você como MEI, você não tem férias, né? Não tem nada. Você é o seu patrão, então você não tem férias. Você não tem décimo terceiro. Então, assim, você vai abrir mão de vários... Não tem FGTS. Não tem... A não ser que você faça um recolhimento por conta própria, mas você não tem o FGTS recolhido pela fonte pagadora, né? A fonte contratante. Então, existem várias percas, perdas. Então, a gente tem que tomar cuidado agora, conscientizar os profissionais, mostrar para eles que de nada adiantou o passo anterior, se começar agora a desprezar essa lei conquistada no dia de ontem, que foi uma vitória, foi uma conquista, um dia emocionante para a enfermagem. Janaína, falar um pouco a Janaína, né? Que está quietinha. Janaína, como a fiscalização do conselho funciona? E hoje, duas perguntas em uma. E hoje, como é que você vê? Nós temos um dimensionamento aqui no Sítio Federal compatível de uma forma geral, não precisa estabelecer por local, mas nós temos um bom dimensionamento para a imagem aqui no Sítio Federal? Boa tarde a todos. Bom, presidente, é importante ressaltar que valorizar a enfermagem, né? Os trabalhadores da enfermagem não é prejuízo, né? Então, essa vitória que nós tivemos, eu acho que toda essa luta, a gente precisa sim de salários dignos, mas os gestores, eles ganham com isso, eles ganham profissionais mais satisfeitos, eles ganham profissionais mais comprometidos e a sociedade ganha uma assistência mais digna, né? Eles serão melhor assistidos. Aqui no Distrito Federal, o que a gente pode perceber, com relação ao dimensionamento, é que existe sim, na rede pública, na rede privada também, existe ainda um grande déficit de profissionais. Então, assim, um dos nossos carro-chefe de denúncia na fiscalização é a questão da quantidade de pessoal. Então, a gente ainda percebe a sobrecarga de trabalho para a equipe de enfermagem. E uma das coisas que me preocupa muito, embora muito feliz com essa nossa vitória, mas é o impacto que isso pode causar para a enfermagem. E no sentido de aumentar os gastos, né? As empresas vão aumentar os gastos para poder, as instituições, para poder pagar o profissional... Vai ter que se contar de alguém, né? Justamente. Então, eu fico receosa, com medo disso trazer demissões, né? E isso vai impactar na questão, eu acredito também que vai aumentar a sobrecarga de trabalho para a equipe, né? E com isso, nós vamos ter que estar mais atuantes à fiscalização. E já ia chegar aí. É, nesse sentido do dimensionamento. O papel do conselho é esse, não deixar que esses profissionais sejam sobrecarregados. Justamente. Estar lá fiscalizando para ter o número correto, Tiago, de profissionais atuando na ponta. Isso. E a nossa gestão, ela foca justamente nisso, né? Em poder fiscalizar o exercício profissional, mas também fazer com que os nossos profissionais não sejam sobrecarregados, para que eles possam desempenhar um trabalho a contento, né? Deles e da população. Perfeito. Bom, Alessandro, eu lembrei de um ponto aqui agora, que nosso colega, conselheiro, chegou a levantar essa situação, de um risco dos hospitais estarem começando a contratar técnico de enfermagem como auxiliar de enfermagem. Já recebi, inclusive, informações. Então, é complicado esse tipo de situação. Lembrando a todos que auxiliar de enfermagem é o profissional que tem o diploma de auxiliar de enfermagem, né? O técnico de enfermagem pode ser a... O técnico de enfermagem pode ser auxiliar de enfermagem somente se ele tiver o diploma de auxiliar de enfermagem. Não se desvalorizem. Esse é o maior ponto. Não se desvalorizem. Eu fiscalizei hoje, né? Ah, ali, tá vendo? Onde o enfermeiro entrou como técnico de enfermagem, mas não é técnico de enfermagem. É, pode mais, pode menos. Muita gente entra na justiça alegando aquele... Principalmente a questão do... Já tem vários mandatos judiciais que dão o direito do enfermeiro se registrar como técnico. A gente sabe que o Conselho Regional de enfermagem não faz, mas a gente sabe que acontece principalmente por medida judicial. Então, meus parabéns aos colegas aí, todos os colegas que estão assistindo, porque nós conseguimos uma luta de 30 anos, que é instituir um piso. É, participei de uma live segunda-feira de uns colegas e alguns pontos bateram, assim, muito relevante. Por exemplo, com o piso, tá? O que vai mudar na prática profissional de enfermagem? Nós levantamos três coisinhas aqui importantes. Ou ele acaba sendo contratado como subemprego só para não ficar a merced do mercado. Ou ele não se valoriza como profissional. Ou então ele se valoriza, nós temos registro de carteira e os conselhos. Os conselhos, os sindicatos começam a fiscalizar essa prática de enfermagem no dia a dia e garantir o dimensionamento correto. Mas o que eu quero falar principalmente é o seguinte, Tiago. Uma luta de 20 anos, que nós estamos tentando, ou mais na realidade, nós não podemos ceder às ameaças de demissões. Porque o patrão não vai deixar de não receber dinheiro. Ele não vai fechar o hospital. Sim. Esse discurso de demissão, ele vai fechar o hospital, ele vai trabalhar sem enfermagem? Não vai acontecer. O que a gente tem que trabalhar com a enfermagem é dela não se submeter a vínculos que desvalorizem o profissional. Ou que não esteja submetido à legislação. Lembrando aí até a questão de cooperativas. Uma solução que eles estavam... Uma solução assim, uma maneira de burlar essa legislação que eles estão colocando é a formação de cooperativas. Lembrando que cooperativa, o cooperado profissional, ele é o próprio patrão. Então ele pode definir quanto ele vai ganhar também. Quanto vale o serviço dele. Então as cooperativas têm que se organizar também quanto a isso. Nós exigimos o piso e vamos receber o piso na formação da cooperativa. Isso é muito importante também. Sim, é um passo importante, né, Jeanine? Fiscalizar a cooperativa é complicado. É, é complicado. E com relação ao que o colega disse, os técnicos de enfermagem que estiverem sendo submetidos a trabalhos sem a supervisão do enfermeiro, por favor nos contactar. Isso é importante, isso é importante. Entrar em contato conosco, né? O técnico precisa estar supervisionado, tem que ter a presença do enfermeiro. Entrar em contato conosco através do nosso site, do nosso canal Fale Conosco, né? Para que a gente possa estar atuando, verificando, fiscalizando essas instituições. Eu vou além, eu acho que o hospital, a empresa que estiver pedindo para você fazer MEI também denuncie. Sim. Se é uma prática legal, você não pode ficar aguardando isso. Sim, sim. Você recebeu a denúncia do MEI, o que vai fazer? Tem que ir acionar a justiça. Então, você que está sendo contratado com MEI, a instituição está exigindo que você passe o MEI, denuncie para o Conselho Regional de Permagem, que provavelmente terá uma judicialização desse processo aí, tá certo? Mas vamos falar do texto da lei, que eu acho que as dúvidas de ontem para hoje que surgiram são tamanhas, né? Então, a lei entrou em vigor hoje, 14.434, e lá tem um texto, a hora que ela entrou em vigor e eu postei hoje de manhã, a primeira pergunta que surgiu, quando eu vou receber? Está no meu contra-cheque do próximo mês? Tem uma colega que até colocou assim, mas nós estamos no meio do mês, dá tempo de receber ainda esse mês o dinheiro? Dá tempo, Tiago, receber? Não, não dá tempo. Isso aí é uma questão logística, né? Que não tem essa empresa que consiga... Você está recebendo esse mês um salário referente ao mês anterior. Trabalhado, é isso. Então, você trabalhou no mês de julho e está recebendo agora. Então, não entra na folha de pagamento desse mês. Isso aí é importante todos terem essa noção. Lá fala que as entidades públicas só pagarão depois do próximo ano orçamentário. Então, é também um banho de água fria para o pessoal que achou que ia receber amanhã. As instituições públicas, a Ginaína é funcionária de uma instituição pública, você vai receber esse ano, né, Ginaína? Não, esse ano não dá para contar com esse aumento. Então, é bem simples, gente. Privado, a lei entra em vigor a partir do momento da lei. Quando em vigor, não quer dizer que você vai receber amanhã, mas provavelmente, nos próximos meses, você receberá. E do público, é só ano que vem, porque precisa ter orçamento para pagar. Então, a primeira pergunta, eu acho que chega... Eu não sei se chegou perguntas para vocês, mas chegam algumas perguntas para mim meio cabulosas. Uma discussão muito grande também que está tendo é a respeito da Secretaria de Saúde. Porque para 40 horas, o piso, quem é inicial dentro da Secretaria de Saúde, às 40 horas, atendem ao piso. E às 20 horas, não. O inicial da Secretaria de Saúde é 3.500, se não me engano. Acho que está em 3.700, alguma coisa. Então, na lei, não especifica qual que é a carga horária para o piso. Isso é importante. Carga horária. Não estabelece. Então, o que algumas pessoas defendem... Estou pesquisando aqui. Algumas pessoas defendem é que quem faz 20 horas tem que receber o piso. Você fala que é o piso. Ninguém pode receber menos do que isso. Então, assim, a gente está muito indefinido. A gente tem que ter esclarecimento. Agora, se é o vencimento que é o piso, ou se juntando com as gratificações, com os outros benefícios, pode complementar para chegar ao piso. Então, tudo isso aí também é uma discussão. Vou ler aqui o artigo 2, da lei 14.434, que foi publicado hoje, que é o piso salarial previsto na lei, agora, nossa lei de exercício, 74.98 de 86, entrará em vigor imediatamente, assegurando a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada, independente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou o trabalhador foi admitido e contratado. Então, pela legislação, 20 horas tem que ter o piso. Isso. Mas, o que nós temos no valor lá das 20 horas, 3.700, ele é o vencimento. Se juntar com as gratificações, com titularidade, com qualquer... Se chegar nesse... vai chegar nesse valor. Eu acho que é vencimento. Meu entendimento. Não, então... Eu não sou um conhecedor do direito, né? Eu não sou um conhecedor do direito. Eu estou falando o que as pessoas estão apresentando. Gente, isso ainda vai dar muito... Eu já escutei algumas teorias falando que a pessoa tem que ganhar aquilo. Não é só o vencimento. Então, é vencimento, mais gratificação. Ela precisa chegar no piso, está valendo. Outras pessoas, não. Como você mesmo está falando. Você deu uma ideia interessante para a gente chamar aqui. Chamar os sindicatos e os advogados para a gente conversar sobre isso. Se é o vencimento que tem que ser o piso, também a gente... Eu não sei, mas já vi essa indagação. E outra coisa. Vamos colocar na Secretaria de Saúde. O impacto orçamentário também é muito alto na Secretaria. Se você for colocar... A gente tem que agora montar uma equipe para que o empate vai ser grande. E lembrando que a União vai criar a fonte de recursos para os municípios e estados. Então, se criar, a Secretaria não vai ter impacto, se Deus quiser. Vai ser criado. Mas é uma dúvida frequente. Vou ganhar com base em que horas? Quantas horas trabalhado? Você vai ganhar com a base que você trabalha hoje. Então, se na sua instituição tem 20, 40, é a menor carga horária. Segundo o entendimento dos advogados. É menor carga horária. Então, se você tem 20, 36, 40, 20, faz jus ao piso. E os salários gradualmente aumentando. Mas isso é um entendimento. Agora tem que ter uma frente de batalha, porque a gente tem que garantir o cumprimento dessa maneira. Porque o governo vai tentar colocar que o piso vai para 40 horas. Isso aí eu tenho certeza que vai acontecer isso. Entendi. Então, ele vai querer colocar isso. Ele vai tentar colocar estratégias, até para diferenciar salários. E é complicado, porque existem também teorias que falam que o governo pode passar todo mundo de 20 para 40 horas em uma canetada. Isso é muito grave. É muito grave. Porque se pensar numa situação dessa, quem tem duas matrículas vai ser prejudicado. Quem tem algum tipo de opção de vida, fica a segurada a manutenção das remunerações e os salários vigentes com cargo horário. Não, mas eu falo assim, mas a respeito da lei, isso aí não altera. Porque se ele pega e passa todo mundo para 40, vai ganhar como 40. Já muda o salário. Já muda o salário. Então, ele está mantendo. Não está alterando nada disso. Ele está mantendo. Nesse ponto, ele não altera. Eu acho que nós temos que chamar o advogado mesmo. Então, mas a questão de mudar de 20, numa canetada, pessoal, de 20 para 40 horas, isso é muito grave. Por quê? Se eu tenho duas matrículas, eu fico prejudicado. Ou se eu fiz o concurso da secretaria por 6, 20 horas, eu não quero fazer 40 horas, porque eu tenho um filho doente. Você já achou a solução. Eu não posso fazer a solução. Mas você já achou a solução, porque cargo horário é condicional. Eu tenho que assinar que eu quero. Depende. Eu já escutei alguns senhores que ele pode alterar na canetada. Você fez concurso para 20 horas. Sim, eu concordo com você. Todo mundo fala isso. Mas eu já escutei algumas vezes. Gente, não cuida que nós vamos chamar os advogados aqui para falar só sobre o Secretaria de Saúde. Eu estou colocando justamente o fogo no parquinho. Entendeu? Por quê? Porque eu estou escutando essas coisas. Então, eu quero... A gente tem que pensar em todo mundo. É porque a gente fala sempre a nível Brasil, mas quer sempre falar só da regionalização. O desinformado é que perde a guerra. Isso. Com certeza. Então, a gente tem que se armar por todos os lados. Temos que montar um grupo já. Proposta interessante. Os conselhos, os grupos do COFEM. Porque a gente tem que saber qual a legalidade de cada ponto que eles possam apresentar. E a nossa, principalmente, o que nós vamos perceber aqui no... O que eu falei aqui pode ser tudo que eu falei que é ilegal, mas a gente tem que conhecer que é ilegal. A gente tem que conhecer que é ilegal para poder lutar contra isso. Nós temos que saber quais são as alternativas que o patrão faz para a gente, como empregado, também poder se precaver de futuras lesões, né? Para ficarem lesados por isso. Gente, a Janaína também é enfermeira, foi, está licenciada, mas trabalha, não tem jeito. Porque enfermeira é enfermeira sempre. Enfermeira da ponta. O que você percebeu entre seus colegas? Foi bem aceito a lei? Foi bem aceito. Contudo, é aquela questão que eu coloquei no início. O medo, né? Então, aqueles que são contratados têm medo de demissão. O novo geramento, né? Têm medo de perder, porque, de certa maneira, aumenta os gastos, né? Para a instituição. Então, o medo de ser demitido. É o desejo. Contem com o nosso conselho, contem com o sindicato. Nós vamos estar lá, fiscalizando, cobrando, tentando manter o dimensionamento. Pode acontecer, pode acontecer. É uma retaliação. Mas, igual o Tiago falou no início, não eles vão deixar de ganhar dinheiro. Eles não vão deixar que a população bata nele, eles não ganhem as eleições por falta de profissional de enfermagem. Então, é cobrança, tem que ter fiscalização. Nós temos que partir para cima. Essa é a palavra de ordem, né? Mas, hoje, é uma conversa muito branda, porque essa lei entrou em vigor. Muita coisa ainda vai acontecer. Hoje, muito ainda vamos nos orientar ainda a respeito da legalidade das coisas. E é isso, presidente. E as instituições, se o papel delas é prestar uma assistência digna para a população, então, nada mais justo do que fazer com que os seus profissionais recebam salários dignos. Porque quem que trabalha infeliz ganhando bem? É muito difícil, né? Então, normalmente, as pessoas se sentem melhor, desempenham melhor suas atividades, quando elas são bem remuneradas. Então, ontem, nós tivemos uma luta vencida, né? Tivemos uma vitória. Acho que a enfermagem agora tem que ser comemorada no dia do enfermeiro, dia 12 de maio, dia 4 de agosto. Rapaz, foi uma vitória. Quem estava lá chorou. São dois dias de comemoração da enfermagem agora no ano. Mas a batalha ainda não está totalmente ganhando. Lógico. A gente ganhou ontem, foi lindo, mas a luta continua. E a gente sabe que tem uns amigos que não vão querer colocar o PIS nos seus hospitais, vão tentar ganhar por medidas judiciais, vão falar que está falindo. Nós sabemos disso tudo. Então, nós contamos com os sindicatos aí para fazer isso. Mas, agora, pontos polêmicos. O presidente vetou o parágrafo, se não me engano, 14D. É aquele que fala do nosso fator de reajuste com base no NPC. Então, nós estávamos esperando que nós iremos colocar um 4.750 de piso e todo ano teríamos uma correção do NPC. Maravilha, porque o servidor, principalmente quem depende de prefeitura, a cidade da minha mãe, que é uma cidadezinha do interior lá do Norte de Minas, mando um abraço para eles lá, que eu conheço os enfermeiros. Tem três enfermeiros na cidade só. Eles não têm reajuste há 15 anos. Então, você acha que essa cláusula que foi vetada é importante? Vetou o fator de reajuste. Você acha que nós devemos correr atrás para impedir esse veto? Presidente, eu acho que a luta não pode parar. E eu acredito que, se nós ganhamos esse benefício do nosso piso, como que ele vai ficar estagnado? Então, tem que ter o reajuste. A gente tem que buscar isso. A gente tem que lutar por isso também. Não dá para a gente poder, ótimo, ganhamos o piso, muito bom. Mas vai ficar só nesse valor? Não dá. A gente precisa juntar forças, todos, para que a gente consiga reverter essa situação. É importante a gente entender o que é o INPC. Então, ele é um fator de reajuste, como se fosse uma verificação da inflação anual. Sim. Se a gente pensar que você não tem esse reajuste já vinculado, você corre o risco de acontecer como o piso salarial dos professores, que ficou aí... Teve o primeiro reajuste da história no ano passado. E mesmo assim, mesmo com o reajuste só de 33% autorizado, que parece um absurdo, mas não chegou perto do que foi estabelecido na criação da lei. O que é que eu falo que não chegou perto? Com que ele se desvalorizou perante o tempo que ele não teve. Não corrigiu a inflação. Não corrigiu o período. Não manteve o mesmo poder de compra. Se a gente não tivesse reajuste, a gente pode correr esse mesmo risco de nunca ser reajustado. Aí você pega a inflação anual de 10% ao ano, você está perdendo 10% ali. Então, o piso que é de R$4.750, daqui a pouco ele está valendo como se fosse R$4.350. Então, daqui a pouco ele vai valer R$3.000, R$1.000 e pouquinho, o poder de compra vai diminuindo. É muito importante isso, porque quando você fala negociação com a rede privada, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na rede privada, em 2005, num hospital, não preciso expor aqui agora, eu ganhava R$1.800, R$2.000 por mês. Isso, R$2.000 e cinco. Se a gente calcular a inflação de 2005, para cá eu te garanto, em 15, 20, 17 anos, ela não é menor do que 100%. A maior parte dos hospitais privados de Brasília estão pagando R$1.800, R$2.000 também para a inflação. E aumentou mais de 100% de inflação, te garanto. Então, quase 20 anos depois, 17 anos depois, o salário está praticamente o mesmo. Cadê a inflação? Então, assim... Cadê a correção da inflação? A vida que eu tinha em 2005 era uma vida boa. Hoje, você não consegue fazer o mercado direito... Rapaz, eu não pusei longe, não. Dois anos atrás, eu acho que eu conheci tantos enfermeiros que viajavam para fora do país. Hoje em dia, para ver quem está indo para fora do país é muito raro. Não estou falando que todo mundo tem que ir para fora do país, não. A gente vai se você quiser. Mas o dólar está alto, os preços estão... E nossos salários não foram reajustados, né? Exatamente. Então, mas assim, o que nós vetaram o nosso reajuste? Vamos ficar quietos? O que nós temos que fazer? Agora a mobilização continua. E o que nós temos que fazer, então? Derrubar o veto. E como se derruba o veto? Isso que o público acho que eu vi. Mobilização. É continuar com as redes sociais, é continuar se manifestando, é indo para a Câmara, é indo para o Senado. Ah, e detalhe, essa votação de derrubada de veto, ela não é uma votação que passa pela Câmara e pelo Senado. É uma reunião de Congresso. Não, é o Congresso. É a Câmara e o Senado juntos para fazer a votação. É importante a gente saber disso. É uma votação só, não sei se em dois turnos, mas é na... Eu não sei se em dois turnos, mas é Câmara e Senado juntos, que é a votação do Congresso. Gente, só para todo mundo entender, o INPC é o índice nacional, se não me engano... de pesquisa de mercado de preços... Não, de preços do consumidor, que é o que calcula a inflação. O INPC, ele hoje está batendo na faixa de 11%, estou arredondando, 11% ao ano. Então, teoricamente, se nós vamos conseguir manter o parágrafo 15D lá no texto, ano que vem, em janeiro, o piso que é hoje de 4.750, ele pula para um pouco mais de 5.100. Não é bem assim, é na data base. Então, em janeiro, as partes da banca... É simplificando, mas é importante. A data base, provavelmente, daqui a um ano, ele pula para 5.100. Então, o piso da categoria, e 70% para profissionais de nível médio, 50% auxiliar. Então, provavelmente, o salário de um enfermeiro seria 5.100. Eu entendo que o presidente quer sancionar, porque é uma despesa a menos. Mas, eu acho que nós temos que começar a trabalhar, derrubar a espécie. É a minha opinião. E como se derruba um veto? Tem três senadores cada estado. Comece marcando esses três senadores. Se você conhece, liga para o senador. Eu já fiz questão de ligar para os três de Brasília, ontem à noite mesmo. Então, eu liguei para os três de Brasília, e a gente perde, apoia, derrubado do veto. Por quê? Porque é um implemento salarial muito grande. Em quatro anos, eu vou fazer uma conta de padeira aqui, em quatro anos, nós vamos ter, se manter o padrão de inflação atual, nós vamos ter um salário de mais de R$7.000, de piso. Isso. De piso, gente, de piso. Nós vencemos a luta, mas não podemos perder a batalha. Ah, não quero dar esse reajuste todo? Então, diminua a inflação. Melhor ainda, né? O que é importante é manter o poder de compra. Você não está ganhando nada, você está mantendo o poder de compra. Porque se o salário não aumenta as coisas, o preço de tudo aumenta, como que fica? É R$4.750,00. É o que você está, provavelmente, que ganha menos que eu fiz, vai receber nos próximos meses. É um salário justo? Presidente, há controvérsias, né? Porque, assim, para quem mora no interior, numa cidade menor, que possa ir trabalhar, que é pertinho, que dá para ir trabalhar a pé, enfim, é muito bom, é excelente, é um salário digno. Contudo, para quem mora em cidade grande, a nossa realidade daqui, do Distrito Federal, é muito complicado. Eu tive informação que em São Paulo, por exemplo, o pessoal já ganha mais do que isso, porque o custo de vida lá é bem maior do que o preço. É um custo de vida alto, né? É a questão da distância para tudo, né? É tudo muito distante. Então, tem essa questão de combustível, enfim. Então, eu acredito que, para as cidades maiores, é... É, gente, é um piso. É um piso, então, para o Brasil. Mas nós queremos que as pessoas que gastam mais, também recebam um pouco melhor, né? Eu sempre falo que o salário de Brasília ainda é um salário diferenciado do resto do país, mas estabelecendo o piso não vai ser tão diferenciado. Não estou querendo causar briga nenhuma, mas eu acho que nós temos que também repensar nas pessoas que têm um grande... Não, mas eu acredito que o piso, ele vai trazer um impacto muito positivo para a Brasília, sim. Se você for pegar, mais de 60% dos profissionais não ganham o valor do piso. Os privados. Isso, mas mais de 60% dos profissionais não ganham o valor do piso. Então, eu acho que vai ter um impacto muito grande para a qualidade de vida dos nossos profissionais. Gente, eu estou com o celular aqui justamente porque o Diago comentou uma coisa que eu fui pesquisar. Como funciona o veto? Então, o veto, o presidente ontem vetou a matéria, ele tem 48 horas para avisar as casas por motivo de que ele vetou. Então, por que ele vetou o artigo? Mandando esse aviso, a casa pode manifestar contrário, falando que se algum deputado ou senador quiser derrubar o veto, ele se manifesta. E aí tem 30 dias para correr uma sessão conjunta, é isso mesmo, uma sessão conjunta chamada pela presidência da República. E é interessante porque ele vai justificar, por exemplo, eu não vi ainda a lei, eu não vi a questão justificativa dele. Ele vai colocar questão orçamentária, que não tem orçamento. Só que se a gente for pegar a lei da responsabilidade fiscal, você tem, para o próximo ano, você tem o seu orçamento desse ano, mais a inflação, que é o NTC. Então, você está reajustando o piso salarial conforme o orçamento também do Brasil, é reajustado. Então, não se justifica. Eu acho que lê essa parte que é importante. A convocação para a sessão conjunta, que é Câmara e Senado, é prerrogativa do presidente do Senado, que dirige a mesa do Congresso. Para apreciação do veto em regime comum, fixa como data a convocação da sessão para terceira, terça-feira de cada mês. Então, a gente já tem uma data marcada. A gente já tem uma data aí para o Beto. a própria do Congresso Nacional que nos dá terceira, terça-feira, chama-se uma reunião conjunta para discutir... Então, vai ser do mês de setembro. Acho que é do mês de agosto, senão daria mais de um mês e é 30 dias para derrubar. Então, na terceira semana do mês, chama-se... Já temos data. É. Olha aí, gente. Soldados na rua. O tempo é curto, pode começar a marcar seus senadores e seus deputados federais aí. Está certo? Eu não acho difícil derrubar esse veto, não. Também não. Já teve 100% do Senado, já teve quase 99% da Câmara. Eu acho que agora é só que ele precisa do seu voto. Do meu voto, do voto de nós todos aqui. Ainda mais nessa época eleitoral, eu acho que... Então, gente... Eu penso o seguinte, se fosse um ano que não fosse eleitoral... Não passaria nem a lei, eu acho. A gente teria dificuldade de passar essa lei. Eu falo porque todas as vezes que eu estive na Câmara... Olha, quando o Temer era presidente da Câmara, ele cozinhou a gente em 2009, 2010, ele cozinhou a gente na Câmara uns três dias, mais ou menos, falando que ia pautar. Esvaziou. A gente ia lá... Esvaziou da 30 horas. Esvaziou. O dia que pautou, não tinha ninguém para votar. Então, assim, foi uma luta. E a de ontem foi uma vitória muito grande. Gente, então agora é comemorar. Agora é... Tentar entender esse novo momento. Nós, do Conselho, os sindicatos, as lideranças, estamos reunindo para ver como é que vai funcionar isso. E tentar barrar o veto. Logo, logo, a gente traz mais informações à medida que eles forem surgindo para o público da enfermagem. E hoje é o nosso terceiro episódio do nosso podcast Dose Certa. Aguarde o quarto, quinto, sexto episódio. E eu já falei uma vez e volto a frisar. O tema que vai escolher é o público. Porque se você marcar lá que você precisa discutir sobre algo que é inusitado, mas que tem curiosidade, nós vamos colocar. Porque quem pauta é a enfermagem. Então, você da enfermagem pauta a matéria que nós vamos dar um jeito. Nos virar para tentar trazer pessoas para debater. Está certo? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelos dois presentes. Doutor Tiago Pessoa, siga eu lá na rede social. Doutora Janaína, siga na rede social qual está marcado o arroba dela. E me sigam também se vocês quiserem. Mas sigam o conselho obrigatoriamente. Me marquem no vídeo pedindo para eu participar dos próximos podcasts. gente, obrigado e aguardem o próximo episódio. tchau, 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 tchau.